Fala nação, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly X, galera. Então se você é novo, já dê seu like, se inscreva, ative o sino e também sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Aqui você terá notícias diárias com as últimas atualizações do time mais amado. Eu confirmei a notícia, porque eu não sou hipócrita, eu não digo que a notícia é minha, quando ela não é minha, sobre a possibilidade de um acerto entre Michael e Flamengo. Depois que eu vi a notícia, realmente eu fui atrás. Depois que eu vi a notícia, eu realmente conversei com pessoas de dentro do Flamengo. E há sim o interesse do Flamengo de repatriar o Michael. Há sim o interesse do Flamengo de ter o Michael de volta no Flamengo. E a gente ainda vai falar sobre isso de novo nessa live aqui. Agora, um outro nome que eu fui o primeiro a falar lá atrás, e que agora volta a entrar no alvo do Flamengo para a janela é o Oscar. O Oscar é um jogador que já deixou claro que ele quer sair da China. O Oscar já deixou claro que ele gostaria de jogar no Flamengo. Na última janela foi todo aquele imbróglio, foi todo aquele rolo. Flamengo tentando o Oscar até o último instante. Flamengo tentando acordo com os chineses, os chineses não cederam. Os chineses precisavam ceder para o Oscar defender o Flamengo. Eles não cederam. Agora, a chance é maior de um acerto com o Oscar. O Flamengo mantém uma excelente relação com os empresários do Oscar. Vale a pena deixar claro. Quem é o empresário do Oscar? É o Juliano Bertolucci. Juliano Bertolucci, que tem ali sociedade com o Kia Jurabixian, lá na Europa. São os empresários que levam grande parte desses jogadores brasileiros para os grandes clubes europeus. Hoje, o Juliano Bertolucci é o maior empresário do futebol brasileiro, disparadamente. E ele tem uma grande entrada dentro do Flamengo. O Juliano Bertolucci tem uma grande entrada dentro do Flamengo. O Juliano Bertolucci tem excelente relação com a diretoria do Flamengo e voltam às negociações. Volta a tentativa do Flamengo de ter o Oscar novamente, o Oscar que foi o principal foco do Flamengo na última janela de transferências. O que eu posso dizer para vocês é que o planejamento da diretoria é contratar pelo menos quatro jogadores. Pelo menos quatro jogadores nessa janela do meio do ano. Certo, eles querem três. Eles querem um zagueiro, eles querem o Michael e eles querem o Oscar. O Michael ganha muita força se o Bruno Henrique for realmente negociado. Porque o Bruno Henrique é desejado. Eu vou até tirar, eu estou com dor no pescoço, mas eu vou falar sem me mexer tanto. O Bruno Henrique, ele é desejado por um clube da Turquia. Ele foi indicado, inclusive, pelo Alex, que é ídolo do futebol turco. O Alex, que é craque do futebol brasileiro. Indicou o Bruno Henrique. Se o Bruno Henrique for embora, o Michael realmente é um grande alvo da diretoria do Flamengo. Agora, o Oscar, isso é importante a gente deixar claro, ele já está no Brasil. O Oscar já está no Brasil. O Oscar quer sair do futebol chinês. Eu estou até lendo aqui o que me mandaram. Ele quer sair do futebol chinês. E ele, agora, já pode assinar um pré-contrato. Com uma equipe brasileira. Agora, o Oscar é o principal objetivo do Flamengo. É o nome aí que o Marcos Braz quer há muito tempo. Há muito tempo. E eu realmente falei com pessoas. Porque eu li uma reportagem, nessa semana, que dizia que o Flamengo estava atrás desse camisa 10. O Flamengo estava atrás desse camisa 10. E aí, internamente, já vem se movimentando o Flamengo ali para buscar esses reforços. E surgiu a informação, que foi o que eu apurei para confirmar, sobre o Oscar, que ele recebeu uma nova proposta para continuar no futebol chinês. O contrato dele se encerra em novembro desse ano. E o Oscar negou a renovação do seu contrato. O Oscar não quer continuar no futebol chinês. O futebol chinês está em alta. O Oscar é um dos principais destaques do futebol chinês hoje. Não é aquele jogador que está mal e, por isso, quer voltar para o Brasil. Recebeu uma proposta para continuar, mas ele recusou. E o contrato termina em novembro. O Oscar está com 32 anos e ele quer voltar para o futebol brasileiro. O Flamengo já tem uma proposta para fazer para o jogador. Em 2022, como eu fui o primeiro a trazer... Vou falar agora sobre 160 milhões de reais nos cofres do Mengão, porque a informação é que com a venda do Fabrício Bruno, o Flamengo consegue conquistar aí 160 milhões de reais só em venda de zagueiros. O que é isso, Flazoeiro? Verdade. Sem contar o Natan, sem contar o Otávio, sem contar outros zagueiros que foram saindo ao longo do tempo. Mas com três zagueiros, o Flamengo conseguiu uma bagatela de 160 milhões. O Flamengo conseguiu 17 milhões de euros, que vai ser 83 milhões de reais pelo Fabrício Bruno. O Flamengo conseguiu 63 milhões de reais com o... Meu Deus, com a venda do Pablo Mari. E o Flamengo conseguiu 14 milhões de reais com a venda do Gustavo Henrique. Ou seja, somando 83 milhões, mais 63 milhões, mais 14 milhões, dá 160 milhões de reais. E o mais legal é que o Flamengo comprou o Fabrício Bruno por 17 milhões de reais. Comprou o Gustavo Henrique pagando 1 milhão e 200 mil reais só de intermediários. E comprou, na época, o Pablo Mari por 7 milhões de reais. Ou seja, 17 mais 7 é igual a 24. Mais 1, 25. Mais os quebradinhos, 26. O Flamengo gastou 26 milhões de reais comprando esses zagueiros e conseguiu colocar nos cofres 160 milhões de reais. Bem demais aí pro Flamengo, que tá se fortalecendo cada vez mais. E já falei essa situação do Fabrício Bruno. Não tinha muito o que o Flamengo fazer. Era uma proposta boa pro jogador. Era uma proposta boa pro Flamengo. Não tinha como segurar. E o Flamengo tem um substituto à altura, que é o Léo Ortiz. Bolando a viz agora no Flamengo, né, galera? Se trata aí de Thiago Alcântara, um antigo sonho do Mengão aí, né? Passagem no Liverpool, grandes times da Europa aí, como o Bayern de Monique aí. E até o próprio Barcelona. Então, um grande jogador. Jogador aí que já vestiu a camisa da seleção da Espanha. Izinho revelou aí conversas com o pai aí do meio atacante do Liverpool e apontou aí que acho que tá livre da bola. Então, o Flamengo aí, como planeja alguns reforços aí pra essa temporada 24, a bola da vez se trata aí de Thiago Alcântara. O jogador já tem 34 a 35 anos aí. Chegaria o Flamengo aí com um grande reforço aí no meio de campo aí. Chegaria pra brigar absolutamente aí. Pegar a camisa 5, 6 aí, 8. É um jogador que poderia jogar até no lugar aí de Arrascaeta. Arrascaeta, um provável substituto de Arrascaeta ou colocaria Arrascaeta no banco. Mas eu acho que ele se encaixaria ali pela forma de jogo ali com o segundo volante. Ele brigaria mais com a posição ali de Gerson, né? Gerson seria banco. Não teria como Gerson competir com esse jogador aí. Thiago Alcântara, jogador muito capacitado. Joga com passagem como o Bayern de Monique, como eu já falei aí. Atualmente está no Liverpool, não renovou o contrato com o Liverpool. E está aí no mercado da bola, dando sopa. O Flamengo aí pretende contratar Marcos Brazlandins. É um grande sonho do Flamengo. Desde 2022, o Flamengo está tendo conversa aí com esse jogador aí. Antes mesmo de ele ir para o Liverpool, gera um grande sonho aí de consumo. E agora o Flamengo vai aproveitar aí essa brecha aí com o atleta. Está sem contrato, não pretende renovar com o Liverpool. E está de bobeira aí. O Flamengo vai correr atrás de mais um reforço. Se trata aí de Thiago Alcântara.